A CIDADE DE LEVEL ALTO Provavelmente eles não alcançam na garonja nesse turno Pelo espaço que está aqui na parada Então eu vou confiar aqui E recrutar minhas unidades E eu não estou ganhando mutagem não Será que através de império subterrâneo que você ganha isso aqui? Eu acho que é uma possibilidade Isso é escuro, omen! Eu sou frio! Não estou limpo! Acabei de formatar o PC Perdi todas as configurações de lá Putz, mano! De fato, uma merda! Tem que fazer tudo de novo! Helren! Ajuda a gente a matar o boss, velho! Eu vou ter o poder de desespero! Eu vou ter o poder de desespero! Eu vou ter o poder de desespero Eu vou ter o poder de desespero Eu vou ter o poder de desespero! 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 Eu vou ter muito pouco em lotes mais avançados Ah! Também dá alimentos aqui! Interessante Rapaz! Tenho medo de que vocês estão recrutando em Agraef Mas também tenho medo dessa galera aqui Tenta fazer a amizade que precisou de uma esfera aqui Corrupção do caos me afeta mesmo? Então que se foda Eles não vão querer porque eu não sou confiável Ah, beleza Assim ninguém convida eles pra brigar com a gente Ah, não vou ligar o bot não Esse bagulho da Twitch de copyright é muita dor de cabeça Eu poderia ainda atacar essa cidade aqui deles, né Às vezes eu não tô montando exército ali Então, acho que eu vou fazer uma emboscada Vou ser ousado aqui Será que eles vão montar três exércitos? O que é essa fulguridade? Porque bater em um exército de elfos já é meio trita Bater em mais de um assim, velho Se a gente pegar a emboscada a gente mata, mas... Tá doido o negócio Tá, mas quando o contador chegar em zero a live para automático? Não, 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 não Ele te avisa que a batalha tá pronta, mas você começa quando você quiser Hoje é meu nível, eu acho que vou fazer uma livezinha Ah, não Ah, não E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns E parabéns pra você E parabéns E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro Heorinada Responde, gente Vamos lá Vamos lá Responde E pro Heorinada Tudo Então como é que é? Não, pica não, velho Vacilo com o cara, velho É pique É pique É pique É pique É pique Isso aí, caralho Ritual aqui, mano Ritual, ritual Pode faltar parabéns pra ninguém aqui, velho Não, rola é você, velho Aí Aí os caras tá trolando Mano, o cara montou um exército de 20 já, velho E não ataca Tenho medo E aí, Luiz, boa tarde A galera chega no Stealth, hein, mano Nada, mano Oxe Todo mundo aqui que faz Uma vez que é aniversário A gente canta parabéns, mano Tá na regra Aê, mano O cara fez o link do Stream Raider Brabo Mano, eu tô com medo desse Malekith agora Eu me arrependo de minha decisão, gente Eu não sei o que é pior Tem declarado guerra no Malekith Por pura pressão desse timer Ou o timer E ainda tem aquele exército de retaliação Que tá vindo pra cima de mim, né Que eu não sei meditar agora Medo Medo, 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 medo Cara, eu poderia meter um YOLO Só que a Hagraff vai dar de murada Nossa, dá muito dinheiro na Hagraff Tinha esquecido disso Vamos tentar mais uma vez fazer a emboscada Que no próximo turno qualquer coisa eu ataco E eu consigo pegar o exército deles isolado, né, velho Nossa, calma aí Eu vou ser ousado, mano Eu vou vir até aqui, ó Sem a emboscada falhar A gente consegue pegar o exército deles isolado na emboscada A emboscada do lado de fora Pelo menos o plano é esse, né Se eles atacarem a gente em campo aberto Acho que a gente tem mão suficiente pra Atacar os arquivos que eles trouxeram aí Vão ser ousado, galera Vamos lá Bota o nome do Heorin, herói justo Aniversariante Heorin Doma bicho Que ele é o Nosso packmaster, né, velho Adoro com o aniversário do Zang pra ver alguém cantar Ah, falhou aqui aí, emboscada O plano era tão bom O plano era tão bom, gente Nossa, que vai ser treta Meu, só o Brasil inteiro aqui só Por sorte é uma parte de lança pavorosa Nada demais O problema é esse escorçar aqui Mas vamos chamar o bonde dos ratos, velho Pera aí Vou chamar seis ratos Pra igualar os números e Let's go Se a gente ganhar essa aqui, velho Meu amigo Tô vendo esse bicho dar uma taquinhada, velho Comendo todo mundo de uma vez só Cara, se eu ir pra cima dele agora Vai ser suicídio Eu tenho que esperar todo mundo aparecer E aí depois de todo mundo aparecer A gente já vai ter conseguido invocar uma boa quantidade de ratos O Malekith vai ter uma aginharia Que é o Malekith, né Então a gente tem esse pequeno probleminha também Ele tem uma maga no exército Que eu acho que é do fogo Que vai dificultar um pouquinho mais as coisas Não vai ser uma batalha fácil, não, velho De repente a gente tem atacado o cara Mas tudo certo Vamos ver o que a gente faz aqui Não acho que seja impossível ganhar Mas acho que de prima Vai ser os Abri bem a informação aqui, velho E vou deixar meu lobo escondido aí na frente mesmo, velho Já vamos chamar tudo que eu posso aqui Sem enrolação Tá, eles não quiseram esconder o deserto deles Eles estão vindo pra cima Tá, isso é bom Mas aí coloca Quando iniciar a batalha Coloca o pink e o cérebro pra tocar Vai dar uma emoção Que? What? Nossa, se aglomeraram É agora Se aglomeraram Aí foi a morte deles Vou fazer aqui, ó Na maciota aqui, ó Plau Rata vai sair Eles nem vão saber Que tá vindo rata aqui, velho Só vai chegar um bom dia inteiro Até com eles deles Que? Caraca, o Loco jogou miasma A unidade nem apareceu, velho Como assim? Máquina sem a máquina Acertou uma magia de miasma E a unidade nem tinha aparecido Ah, é, eu tenho pela minha vida Nessa batalha Mais uns ratinhos aqui Mais uns ratinhos aqui Aproveita que eles estão aglomerados Eles estão tudo perdidos Eles estão tudo perdidos Shazam, carai Não é que eu saiba o que eu estou fazendo também Mas eles estão se aglomerando Eu não posso deixar eles abrirem a formação Porque aí eu vou estar na desvantagem Eu tenho que cercar eles, velho Se a gente cercar eles a gente tem vantagem Dê adeus, eu sou ceifador Peraí, o que a gente tem nessa batalha difícil aqui Eu já faço essa outra aí Pode jogar lá no meio meus monstros Junto com o Pack Master e você O Pack Master pode vir aqui brigar com a Com a feiticeira dele Imagina aí que vocês iam correr em 2 segundos Ok Ok, estamos quase dando a volta Quase Peraí, essa galera aqui Tinha que estar aqui Você aqui Pode vir aqui Vocês só tem que segurar algumas unidades pra mim Nossos lobos já estão passando aqui Bonitamente atrás deles Já chegou na buvuca aí Rata aqui atrás Peraí que agora o bagulho vai ficar louco Pega esse arqueiro aqui Pega esse arqueiro aqui Pega esse arqueiro aqui Pega esse arqueiro aqui Vocês vêm pra cá Vem aqui Vem aqui YOLO Pode falar que é esse aqui Tá rolando as magiárias do Malekita aí já Tá, pegamos o lança-seifador deles Bombardei esses malditos aí Cadê minha praia tempestuosa Tá brigando aqui já Beleza, beleza Sai daqui Seus comédia aí Falei comédia de novo Andrei Você que gosta Tô vendo uma galera Uma galera Deu no pé aqui Cadê aquela galera ali Que tá sozinha ali Seria bom virar os que estão correndo agora Porque eu não vou ter uma chance tão boa como essa Pra perseguir eles Você vem pra cá Pode perseguir ali Meu ratinho Persegue os arqueiros Você bate aqui na feiticeira deles Cadê meu groveador Que tem o meu bagulho Tá, tá, tá Eles atingiram o limiar de matança Tanto que a gente perseguiu eles Pega essa feiticeira aqui você Não precisa todo mundo perseguir não Aqui vocês já estão perseguindo Tá safe Mó galera foi pra linha aqui já Perfeito Pega essa galera aqui Pega esse arqueiro aqui O Malekith tá batendo no meu bichinho mais importante Sai daí, sai daí, sai daí Ok infantaria lixo Segura o Malekith aqui Tá, essa galera que tá muito longe aí Não compensa ir atrás Vai atirar naquela galera lá Persegue esses aqui Que tão correndo Pega esses daqui Matamos um cara aí Um dos magos dele O outro já tá correndo ali também Do trote Pega esses caras aqui Deixa que os lobo perseguem esse povo aqui Um lobo pode perseguir o general deles Vem pra cá vocês Você aí no fundo volta pra cá Atira na guarda negra de Nagarond aqui Que é a única elite que eles tem nesse campo de batalha Vocês vêm pra cá Pode correr pra cá Vem pra cá você rapidinho Usar a magia aqui Usar a magia aqui Usar a magia aqui É, não quero que vocês parassem de perseguir o general pra pegar essa galera aqui Um de vocês Vem aqui Pegue esses lance Favorosa Pra continuar atirando aqui Calma aí Cadê meu horror da ninhada Ok, ok Flanqueei aqui E acho que eles desistiram Caralho velho Que batalha Filha da puta Se meus escape morres de infarto Obviamente eu não ganhava Mas Eu não aceito isso Ainda bem que eles se aglomeraram Se eles tivessem aberto de formação Eles ganhavam Mas máquina Pera aí Só perseguir agora o máximo possível Se eu puder me livrar do malekito Seria maravilhoso Prefiro ele, sei lá Com 10 de vida Pelo menos Só tem 3 Pode perseguir aqui É Essa batalha aqui Foi um Predestinado Pra mostrar o nosso resultado No Star Raiders Que vai ser vitória Óbvio, né velho Espero que a recompensa do boss Seja boa Pelo menos se a gente ganhar Porque vai ser difícil de bater nele Nós vamos dominar todas as coisas Nossa, o Ticote nem apanhou Ele brigou com o general inteiro E não apanhou Ela foca em machucar o malekito Que ele tá perto da linha O que mais tem que dar pra perseguir Só tem umas favorosas aqui Aqui já tá perto da linha Quantos selfs tinha aqui? 2.500 Muito bom Tá malekito Aqui aparentemente tem alguém perseguindo Não tem ninguém perseguindo Não vai dar tempo Já tô do lado da linha Já acabou Jessica É, a aglomeração mata Todo mundo sabe disso Aparentemente o malekif não Obrigado a todos que ajudaram no boss Ninguém sem moedas que deixa Só isso Triste, hein? Vou pegar a reposição O que eu precisava Pena que os exércitos deles não estavam em marcha A malekito correu É isso que acontece quando você fica sem confiabilidade da batalha Da campanha, gente Agora vai ferrar tudo Ainda bem que ela tá ocupada por enquanto Olha lá Sem confiabilidade É guerra pra todo lado Até o threat veio a pressão da gente Ok, pelo menos cumprimos a missão aí Consiga acessar os seguintes recursos Animais exóticos Experimentos ousados exigem ingredientes especializados Afinal, como trote seria capaz de criar algo verdadeiramente inovador Apenas reciclando partes de cadáveres e órgãos Das mesmas tripas Das mesmas esferas monstruosas Dos mesmos coisas a homens sequestrados de sempre É preciso encontrar espécimes raros e estranhos De animais oriundos de terras distantes Para apimentar a alquimia malévola Das mutações cada vez mais esdrúxulas e imprevisíveis Além do prazer de capturar essas criaturas Trote também terá o deleite de assassinar E claro, devorar Os nativos do local Experimentar com qualquer coisa Com qualquer criatura É a natureza maquiavélica de trote Por isso, os reales senhores roedores Que não param de mandar cartas choramingando Por novas monstruosidades da fossa infernal Terão que esperar Afinal, a ciência maligna não pode parar Opa, a gente tinha mais um lote ali, velho Agora virou... Ogro roedor Cara, eu acho que eu vou esperar Para pegar o horror da minhada Horror da minhada é bom pra caramba Imortal desafeto O rei das trevas sucumbirá Seja diante de uma espada De uma flecha Ou do poder arcano Uma das magias mais obscuras Derrotou o Malekith Renda de corrente de saco Mais 10% Nice Provavelmente essa campanha do Threat E das irmãs não vai para o canal, tá, gente? É essa do olho do vórtice Eu acho que eu não vou colocar não Não sei Se eu conseguir fazer até o final Eu coloco no canal Senão eu vou esperar para colocar A do Impérios Mortais Porque o Impérios Mortais é muito mais legal O máximo de bainha é aquele rato gigante Com um monte de ratos juntos Então top É isso aqui que eu quero Aqui, o horror da minhada é garantido Ah, abominação Achei que você estava falando do horror da minhada É, olha o que eu acabei de achar aqui Pera aí Olha o que está aqui Esse é o exército de detalhação Que os caras iam mandar para atacar a gente É, bicho Bom, eu vou melhorar a Grond Porque eu preciso colocar a guarnição ali Se eu perder as outras cidades aqui Não é até importante, pessoal Eu não posso perder Grond Acho que eu vou até deixar um Skaming Para proteger ali Acho que é um Senhor da Guerra Provavelmente o Malekith vai começar a montar um exército aqui em cima Ele vai querer atacar a Nagarond Já já Essas são as últimas duas cidades Que o Malekith tem, velho Mas vamos atacar esse aqui logo Para ficar livre dele Não vou colocar nenhum rato para invocar para conservar alimento Então, bora Ok, agora fazendo direito aqui, né Vocês esperam aqui Vocês aqui O Gorgoth vai ter que subir ele na mural Para limpar os arqueiros com a galera Aí vocês focam em subir aqui O resto espera aqui O resto espera aqui atrás Fica aqui no meio da mavuca mesmo Tá, agora sem matar meus carinhas A gente chega aqui Invoca essa galera Vocês Podem subir na muralha primeiro Se a gente começar a incomodar os arqueiros deles A gente sobe ali com a galera Vocês podem vir aqui atrás Tem uma guarda negra de Nagarond Ali no portão Meus bichos eu tomo sempre o wipe Para Para os projetos dos elfos Porque eles são muito fortes Eu posso invocar um rato aqui Longe do alcance deles A gente já sobe aqui Paralmente eles vão correr Se eu botar a escada A gente já vem pra cá E aí Nikolas, boa tarde Perdeu a gente matando o boss A gente matou o boss No Stream Raiders O Malekith não sabe acertar magias e ainda se diz o rei feiticeiro. Começou faz uma hora e quarenta, mal menos. Vamo lá gente, segurar os cara ai, mais uma ratalhada aqui. Essa sobe aqui. Todo mundo sem modo guarda. Eu não vi esse bichinho que tem animações próprias, vamos dar uma checada. Se ele levanta o bicho com a garra dele, sei lá. Chicotada, chicotada. Animações Beto Carreiro. Agora que eles estão bem ocupados a gente manda nossos monstros. Coloquei os caos. Não, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Clãmbrats. Vamo lá, vamo lá. O guarda do portão vai me derrubar! Tem que pegar o portão! Eu preciso chegar nesse traqueiro aqui! Você pode subir aqui Oreo! Opa! Oitenta e seis... Opa, mas vocês deixaram o livro para mim aqui? Sei que vocês são antigrande, mas sem formação vocês não vão segurar nada. Vai pegar os arqueiros aqui. Será que esse bichinho com esse bichinho consegue bater no malha aqui? Não, 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 não. Opa, mas vocês já estão entrando também para fazer a limpa. E morrer, morrer! Trata, trata! Escreve-se! Mais uma vez! Não. Não. É. Opa, mas vocês vão! Não. 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 Volta aqui vocês... Monstrinhas vêm pra cá, sai daí A gente agora deve ficar brigando com os nossos lobos, que ela é a gente grande, então... Vai ser mais difícil pra ela segurar Volta! Volta! Vem! Vem! Me desculpe! Alvarado! O que? Eu te conselho! Vamos ver aqui essas lãs pavorosas Aqui correu... Correu aqui... Esse lado aqui meu já está condenado Oh... Mestre Cristo! Desce ali meu bom, eu preciso de você brigando com o Malaquito Estou destruindo! A praga tempestuosa! Eu não vou morrer hoje! Eu não vou morrer aqui! Eu perguntei para a morte! Um grande, perco, perco para os inimigos! Não existem experimentos! Deixe-se em casa! É genial! Eu não tenho nem palavras para argumentar contra um cara deles depois dessa! Meu amigo, incrível! Incrível! Só vai Gênios? Mas eu acho que vou lá falar umas bostas também, mano! Vou lá dissertar sobre algum assunto que eu desconheço! Vou inventar umas teorias, mano! Vou lá defender o Tremango das Bermudas, sei lá! Que porra é essa, velho! E aí, Maggie! Boa tarde! Quem é esse cara? Não, calma aí! Vamos fazer amizade, velho! Se você odeia os elfos, é amigo meu, velho! Se eu tiver uma esfera voando em cima de elfos, eu vou estar valendo a pena, velho! Não vai querer, velho! Então, outro carinha aqui... Vou colocar para ele aqui uns projéteis, né? Para começar! Por favor, Crona Hellebron... É Moira, não é Crona! Moira Hellebron me deixa em paz! Não é meu ataque! Threat também! Vai enxergar o saco de outro! Se esses elfos for atacar junto, aí eles vão lançar a play aqui em Hagraef, mano! O canal possui força! O que a pedra deles faz? Eita! Ressuscita combatentes mortos, cura os feridos antes de ressuscitar, restaura mil de vida! Pô! Vale a pena pra caralho! Já cheguei recebendo esse mês de conhecimento de nada, chavoso! Agradeço ao Goldkick! Esse cara joga Dota, ele é nóia! Ih, caralho! Eu joguei Dota e não sou! Qual o problema? Mostra as unidades novas do game aí! Eu já fiz um vídeo inteiro no YouTube mostrando elas lá, Breno! Agora eu vou só jogar, velho! Você vai ver as unidades só em batalha! Que agora eu quero fazer a campanha! Me segurei até hoje pra jogar a campanha! Se tem uma coisa que eu não vou fazer em batalha, eu estou precisando mostrar as unidades agora, velho! Nossa! Mas tem muito Mayfair aqui, velho! Os caras tem Zoats já no exército, velho! Mano, eu vou tentar resolver, porque... É pouca gente pra lutar, velho! Pouso de certeza eu ia morrer uma ratalhada, né velho! No entanto! Não vou lutar, senão vai morrer mais gente do que eu gostaria! Ah, bora lá! Tá, eles vão ir pelo meio! Vocês podem ficar aqui... Ih, tem buraco na muralha, né? Hum, por isso que eles vão atacar daqui! Faz sentido! Então a gente espera eles virem aqui! Deixa os corredores noturnos aqui pra ativar a torre! Esquerra escrava tá pro buraco! Aqui não tem buraco! Não! Só tem esse aqui branco? O portão também tá de boa! Então fica aqui só pra ativar a torre pra mim e vocês! Meus lobinhos! Eu vou deixar eles no esquema aqui nesse canto pra pegar os arqueiros deles quando eles estiverem moscando! Aí meus monstros! Fica aqui no meio! Essa natalha do meu exército fica aqui atrás que eu não vou nem usar ela pra não perder ela! Gostei de projétil fica aqui! Aqui vai ver uma galerinha aí! Vocês podem ficar aqui! Vocês vão morrer em dois segundos mesmo! Vocês vão morrer em dois segundos mesmo! O experimento começa! O experimento começa! Estão prontos 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 prontos! Aí beleza! Começa! Invoca aqui os bichinhos né! Vamos para lá! Isso é fácil! Vamos lá! Vamos lá! Estou evitando de colocar a gente na muralha porque eu sei que a gente vai ser bombardeado por flecha, então é bom a gente ficar aqui de boa. Inclusive eu tenho um arqueiro tirando a gente aí, não sei onde ele está, mas a gente acha ele. Está subindo a muralha? Neste caso, o negócio vem para cá, o nosso bichinho deixa aí que ele vai ter que bufar os monstros para brigar com os outros que estão no portão aqui. Pega essa galera aqui, as irmãs dos espinhos. Aí a gente joga a pedra aqui de cura para dar suporte para os nossos lobinhos. Pega essa galera! Pega essa galera! Vai atacar as irmãs! O que vocês fossem com os arqueiros primeiro? Tipo, que? Torque! Torque! Acordi! Sim, sim! 2 irmãs espinha aí, 4 guerreiros ainda tem 6 Tá, vem pra cá, tem uns arqueiros pra pegar ali Opa, e aí corvo, tudo bem? Um sinal de Odin que estamos ganhando Tá, os outros vão quebrar o portão aqui agora Deixa vir Vem um de vocês aqui pra pegar os outros por trás O resto vai lá, arqueiros Odin abençoou a batalha, de fato, apareceu ali o curvo É um sinal, velho Olá tartaruguinhas, tudo bem? Pô, o universo for hammer não tem nada que pareça uma tartaruga além dos outros, né velho Pô, a tartaruga é um bicho tão legal Vou colocar no universo fantasia Tá, arqueiro deles, swipe, sobra ninguém Talvez dá pra gente costar aqui na escada que eles estão subindo e atacar eles aqui Ór, guiú Mysticamálgicas, apertem-se A� deох, descalento e depois no universo né T古iana Beto Até está jogando o que é mó da hora, velho E agora é só perseguir essa galera aqui da esquerda e correria com o deserto inteiro Se esse é o exército de detalhação, a gente tá bem Pode perseguir, gente Quem é o exército de detalhes de detalhes de detalhes de detalhes? Vou causar um assassino Sim, sim, você está vendo as duas coisas bem Os comandes de resiliency Oh Skyven Tem 3 ali, acho que morre. Minha acelerada, já lanço a batalha, só um segundo que eu vi o alerta agora aí. Entrar no load eu já lanço. Tá, agora esses aqui já desceram tudo, não dá pra perseguir de boa. Pega isso aqui, pega isso aqui, não dá pra fregar, estão com uma unidade na muralha. Ahn... Aí é uma bosta. Vou fugir uma galera porque tem uma par deles na muralha. Vou acelerar ao máximo agora, se tem essas duas unidades aqui. Se fugir uma unidade nem compensa eu matar o general dela. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Quanto se fugiu dos caras, acho que morreu todo mundo né? Vou deixar o que eu tô ganhando de vida mesmo Bom, então vamos colocar aqui Reposição Tô precisando A força dos caras tá meia-meia ainda Não é possível que você quer o negócio desse Nossa, a gente ganhou uma batalha e já foi pro próximo Concentração de jogos Voedores mutantes Caraca, a abominação do infernal é a última mesmo? A gente já tá indo pra outros voedores mutantes Master Lord of Helpeter Master Lord of Helpeter Sobe daqui Tá, destruímos os eus da floresta Aqui tem um exército de 3 unidades deles Só que eu preciso muito focar em bater no sobrou do Malekith que tá aqui em cima No momento Então não dá pra ir atrás desses caras agora Espero que eles não avancem Acho que eles não avancem, senão eles vão ficar defendendo a clareira Dizendo que o Trot e os Packmaster tem a animação de forcar os mobs com o vejo deles Cara, não vi nada disso ainda Cara, não vi nada disso ainda Eu chutaria aqui não Mas não vi nada No trailer tem, né? Mas aí tem animação do trailer que só tá lá por ser trailer Melhor esse aqui pra gente poder recrutar nossa terra melhor É, o próximo mês que eu vou pegar é a Templo de Kane Que aí a gente já vai tá com duas cidades da província É a última cidade de suas aqui, né? Perfeito Tret, você devia fazer paz comigo Ao invés de ficar querendo encher meu saco Poxa, Tret A gente era amigo Você devia destruir os elfos Não se unir a eles Trazer um equilíbrio De pé e subterrâneo Não jogá-lo nas trevas Cinco minutos e o lorói vai entrar na batalha É o louco, bicho Imagina ter ficar cem anos de boa Só engenhando mata e andando dez metros por hora Deve ser Zika Então, mano Você vive, meu No limite No limite Vivendo no limite com uma tartaruga Sensacional, cara A tartaruga é um bicho incrível Sim, ele tocou seu equilíbrio Eu não nego esse fato Só que a frase do Obi-Wan é essa aí, né? Mano, legal que até um Skaming Escravo Que é um Skaming Escravo Que é o lixo do lixo Ele tem anti-grande Um Goblin de lança não tem anti-grande Se você não colocar a tecnologia pra ele ter Triste, não? Um granho passivo, 60 Nem sei o que é, mas estamos ganhando aí Aqui eu tenho acesso ao marco? Tenho Haha, 1.200 de renda aí no último level Top Contanto que ninguém me ia roubar a minha cidade depois, né? Os lagartos metem tartarugas que eles usam como barco Aí, top Pena que eu acho que aqui não tem Aparece como o barco deles Parece que é a construção deles Ah, mas o equilíbrio O equilíbrio só importa pros Jedi Se for o equilíbrio na visão deles, né? Que é tipo ter 8 Jedi e um Sith É assim que eles veem os equilíbrios Olá, Malekith, eu voltei Para acabar com você Para acabar com você Tá, a gente vai tomar o equilíbrio que está de reforço Vem da esquerda Vamos limpar o máximo possível Esse aqui o mais rápido possível Que já afeta a liderança de todo mundo Clã-Rat-Spears 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 Eu! 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 Aham! Então você tem um mago. Olha eu desviando da bola de fogo bonitamente. Atenção! O... Ah! Ele jogou no ogro. De certa forma desviou. Ah! Agora! Pronto! Aonde você pensa que vai amiguinho? E o cavaleiro aqui cheio de macho que vai bater nos meus ratos velho. Eles não receberam um memorando que fala que essa é a única unidade de lobo do jogo que tem dano perfurante velho. Meu cavaleiro. Atenção! Atenção! Nós obquecemos! Eu preciso focar mais em bater nessas eras do lado de fora do que o da guarnição, porque o lado de fora se correr eu vou ter que voltar de novo. Opa! Opa! Pode colocar pedra para curar esses dois grupos aqui, porque eles estão brigando com todo mundo. Deixe-nos ir! Deixe-nos servir, Lorde! Deixe-nos ir! Eita, frelóis que vem comendo o cara do chão aqui, velho. Tá frelóis. Chegou os bichão. Então, Malekith obviamente vai ser um dos últimos a correr. O que é isso? Ready, ready! Tá, persegue essa galera aqui. Mano, eu tava vendo a gente falando no Discord lá da Creative Assembly que os Clamofossam fica fortes com unidades do clã esquisito. Eu não acho não, velho. Esses lobos aqui, velho, eles atrapalham muito na batalha, velho. Tendo perfurante e dano de magia, velho. Tipo, eu não tenho nenhuma unidade de projétil, praticamente lentes que é escravo e eu tô deitando a elfa, velho. Ah, acho que ali não deu tempo de pegar o cara. Aqui eu não consigo atacar eles, não sei porquê. Não tá aparecendo a espada. Por que não tá aparecendo a espada? Não sei, mas tem uma unidade perseguindo, então eu vou confiar que é suficiente. Ainda não aparece a espada, né? Agora a briga em Nagarond vai ser o Threat contra o Rato Gordo, velho. No Olho do Vortex, pelo menos, né? Porque no Impérios Mortais o Rato Gordo começa lá no topo do Império colado com os Anões do Norte, velho. Aí vai ser legal ver a briga dos Anões do Norte contra esse clã aqui, velho. No final do jogo. Tá mal aqui, provavelmente o seu exército fugiu de alguma unidade, então eu não vou te matar inteiro, vou só te deixar sem vida. Tchau. Tchau. Tchau.